A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu tô de longe. Olha, a tela aberta aí. Olha, ela tá de poção. Olha, olha. O ganchegue vem macio, olha. Ele quer pegar a carne. Só daí, sete vidas. Sai daí, sujeito aí. Ele só não vai pegar, porque ela tá comendo carne. Se ela não tivesse com a carne, passava ele ali, levava pra lá pra cima e comia. Ele ficava assim ali, ela comendo. Essa bicha... Ela vai pegar a carne dele. Ela vai lá, ele vai lá. Não, depois eu tomando a galinha, ele tem tomado. Ela vai aqui, meu Felipe. É, com certeza. Vai, pega o pedacinho. Deixa o frango dele lá. Deixa o frango dele lá. Cê é muito firmoso. Olha a cara do gato. Será que esse gato é aquele mesmo que fica lá com o Quati? Parece com ele, né amor? Sai! Nossa, moleque! Sai! Mas agora já foi. Eu cheguei aqui e já vim ele comendo gato do bebê. Tá tudo... Ah, ele tá aqui andando de costas. Eu tô comendo gato. Eu tô comendo gato. Eu tô comendo gato. Eu tô comendo gato. Eu entrei aí e vou pra casa. Se a gente não pegar a carne, se a gente não pegar a carne, se a gente não pegar a carne, eu já abafar ele. Eu tô comendo gato. Eu tô comendo gato. O gato lá dentro que morreu. Eu tô comendo gato. Rapaz, o gato se safou de... Ele deve tá aí dentro ainda. Ele subiu a árvore e já deve tá por aí. Ele tá aí dentro ainda. É, ele fica ali. Ele entra pela tela. Ele entra que tem buraco. Esse bicho não pega ele não? Não, quem pega é a fia. Quem pega é a fia. É a fia. Peraí, ai. Você não tem? Cadê o gato? Tá dando pra ver o gato aí? Tem, não dá pra ver o gato. Dizendo assim. Não tem zoom não? Tem zoom não gatinho? Pra, pra, não tem. Tem, deve ter. Tem zoom não. Tem zoom não. Tem zoom não. Ela vai ficar. Agora vai ele procurar. Olha lá. Mas ela começou a comer agora. Ela vai se distrair. É, ela só vai de olho. Ela tem duas. E o gato subiu ela vira todo. Olha lá. Dá, Lucas. O gato subiu ela vira muito, brother. Mas ela não vai não. Porque ela não vai largar a carne dela. Vai pegar o gato. Eu não vai lutar. O gato tá fazendo o que é desse? O gato tá fazendo o que é desse. O gato usa. Ó lá. Ó lá. Quer morrer? Ele tá virassado, Lucas. Comeu mesmo. Ó a bineba, foca. Ih. Quer morrer? Ó lá como ela tá morrendo. O outro vai começar. Ó lá. Olha lá. Olha lá. Olha ali na mão, mamãe. Coimbra? Coimbra? Para! Amém. 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 Obrigado. Esse vídeo é uma resposta, mas uma chamada criativa. Obrigado. 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 Estou aqui. 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 Estou. Estou aqui. 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 Estou. Estou aqui. 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 Estou aqui.